Música Oh meu presidente Aniversário a gente aqui presidente, é uma vitória Meu querido, dia 23 Tudo isso? Presidente, ela só queria uma foto E parabéns, presidente Dois dias aí, atrasado, mas parabéns É, ontem foi da querida esposa Ah, tudo bem? Tudo bem E aí, como é que vai ser? Você vai dar essa honra para ser uma pequena Eita Ana, como é que vai? Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Vai mais Não acredito na vitória O que você vai falar para ela? Ele escutou Ela falou Já ouvi, tudo bem? Já ouvi, tudo bem Professor Obrigada Obrigada Obrigado 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 Estamos com o senhor, presidente A gente lá de Niterói com o João Redi, estamos juntos Fecharam tudo, Niterói? Fecharam tudo Fecharam tudo Mostrando quem está em casa, o que está acontecendo O pessoal mais pobre As restrições para tentar conter o coronavírus Provocaram um efeito perverso A pobreza triplicou no Brasil São mais de 27 milhões de brasileiros sem renda Enfrentando a pandemia E não tem segredo, né Cris? Sem poder trabalhar, o dinheiro não vem Dia após dia, a comida está sumindo dos pratos de muitos brasileiros Um pouco de arroz, um pouco de feijão, uma lata de sardinha A última vez que Luzinete comeu carne foi em dezembro A faxineira que perdeu o emprego no começo da pandemia Sustenta sozinha duas crianças Uma delas pede num bilhete Três reais para comprar comida A senhora quer olhar a minha geladeira Quer um pouco de feijão e arroz E água Sobe O que acontece hoje aqui na casa da Luzinete Se repete em muitos lares das periferias da maior cidade do país Geladeira praticamente vazia Nesta comunidade, no ano passado Cinco mil famílias pediam ajuda E recebiam cestas básicas em ações sociais Nos últimos três meses, esse número dobrou E as doações caíram 70% Os pedidos que a gente mais recebe É vagas para emprego e alimento Então, realmente está difícil Aumentou a procura por alimento A gente não tem de onde tirar A pobreza triplicou no país Segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas No meio do ano passado Eram 9 milhões e meio de brasileiros Dentro da população pobre Já agora em março Esse número chega a mais de 27 milhões Que sobrevivem com até 246 reais por mês Daquele pouco que ainda eles conseguiam amealhar Realizando um trabalho, um pequeno trabalho ou outro Agora com o isolamento social Simplesmente terminou E aí agora eles ficam na dependência De programas sociais Como auxílio emergencial para poderem sobreviver Nós estamos no principal acesso da Rocinha Na zona sul do Rio de Janeiro Essa é uma das portas de entrada da comunidade Desde o início da pandemia O desemprego e a fome Que já eram uma realidade por aqui Ficaram ainda mais graves Hoje, 82% das famílias Dependem de doações para sobreviver Mas essas ajudas não têm chegado mais A ajuda cessou Mas a doença não cessou A doença continua E você não tem para onde correr É com o salário mínimo da aposentadoria Que a dona Letícia se mantém E tenta ajudar as filhas e os netos Todos estão desempregados Minha filha ela ia começar a trabalhar em março do ano passado Mas foi tudo cancelado A minha neta que também trabalhava Teve que se afastar do trabalho Meu neto tem 19 anos Também não está conseguindo trabalhar Quem vive o dia a dia da comunidade Sabe que está cada dia pior Hoje eu tenho uma base De mais umas 100 a 150 pessoas Me pedindo ajuda Numa das comunidades mais carentes da capital baiana Cenas como essas que vimos no Rio de Janeiro Também são cada vez mais comuns João é porteiro Mas também vende pãezinhos Para complementar a renda Faz os quitutes dentro de casa Alguns ingredientes com que trabalha São raros na mesa A gente só vê carne uma vez por semana E olha lá Se trazer o sustento para casa Está difícil Até para quem ainda tem emprego Imagina a situação De quem atravessa esse momento Sem trabalho Aqui na Bahia Quase 20% da população está desempregada É o maior índice do país E também o maior já registrado no estado Nos últimos anos Sem trabalho Muitas famílias acabam com a geladeira vazia E recorrendo a ajuda de parentes Para ter o que comer Minha mãe me deu um pouco de feijão Eu fiz aqui Fiz o arroz O arroz já acabou A gente almoçou Agora tem isso Para de noite Para a gente comer de novo Duríssima a realidade Nós somos médicos Nós somos médicos A gente tem até percebido muito disso O pessoal que está ficando em casa Está sofrendo muito Por que? Por que criminalizam o off-label? Se criminalizar você não pode falar Exatamente Verdade É uma pena Mas a gente vai vencer isso tudo aí Vamos tirar as fotos aí Eu trouxe um prazer Da Alemanha Que antiga aí Essa é de 1898 Eu trouxe pessoalmente para Bolsonaro É alemão Mas é simbólico Ela pertenceu Isso é coisa rara Isso é coisa rara Eu trouxe Gravente para você Ela pertenceu inclusive a uma infantaria Que nasceu lá atrás Esse aqui não foi? No Renato Esse foi editado por mais de 100 anos 1800 Está muito conservado para... Não, não É Bolsonaro 1898 Estou diretamente de lá Para mim isso aqui? É para você Obrigado aí Valeu Foi Ale quem está aqui Que prazer Eu só queria tirar uma foto para o meu filho Tira Tira aqui uma foto por favor Obrigado Obrigado Muita paz no coração Obrigado Tira outra foto daqui Eu vou era hoje para o Rio Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tira esse timer Tira esse timer Tira esse timer weten Obrigado